Com as mudanças no saque-aniversário do FGTS que o governo quer trazer, como ficaria o saque-aniversário? O que tem de mudança para o sistema atual, para esse novo sistema que está sendo defendido pelo governo? Nesse vídeo eu te explico tudo, inclusive como está o andamento dessa proposta, só você ficar comigo até o final. Oi gente, aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista, hoje para falar sobre um assunto que é muito importante para os trabalhadores, que é uma mudança nas regras do FGTS, em especial do saque-aniversário do FGTS. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nosso Instagram, Rodrigo Galatia TV, você é trabalhador de todo o Brasil, pode virar nosso cliente. Atuamos, nosso critério de advocacia trabalhista especializada atua em todo o Brasil. E vamos falar um pouquinho, gente, sobre essa mudança. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas hoje, como é que funciona o saque-aniversário do FGTS? Hoje o trabalhador vai lá, faz a opção pelo saque-aniversário. Qual que é a vantagem de você optar pelo saque-aniversário lá no aplicativo FGTS? É que todo ano, a partir do mês do seu aniversário, você consegue sacar parte do saldo depositado no seu FGTS. Essa é a vantagem. A desvantagem é o quê? Amanhã a sua empresa te mandou embora, você saca apenas a multa de 40% do FGTS. Ou seja, você não saca o valor depositado no seu FGTS pela sua última empresa. Essa é a grande desvantagem. É mais ou menos assim que funcionam as regras do saque-aniversário. Inclusive, quem quiser fazer a antecipação do saque-aniversário, link na descrição da Novo Horizonte, empresa parceira aqui do canal, que pode ajudar a fazer a antecipação do saque-aniversário. O que está sendo proposto pelo governo e como é que está o andamento dessa mudança? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, gente. O governo quer trazer a possibilidade do trabalhador, mesmo sendo optante pelo saque-aniversário do FGTS, caso ele seja demitido, ele consiga sacar o FGTS integral. Não apenas a multa, como também todo o valor que foi depositado pela sua empresa do seu último emprego. Então, a ideia é o quê? Liberar todo o dinheiro do FGTS, da última empresa que o trabalhador trabalhou, com essa mudança. Então, é isso que o governo tem estudado. Autorizar o optante pelo saque-aniversário, sacar o valor total do FGTS e não apenas a multa. É uma medida que está caminhando. O projeto de lei já está na Casa Civil, já está sendo analisada pelo presidente, pelo Ministério do Trabalho, então ele está andando. Inclusive, deixa para mim nos comentários se você acha que essa mudança vai ser aprovada ainda nesse ano. Deixe para mim nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Por quê, gente? O projeto de lei ainda está na Casa Civil, já teve análise, já teve conversa, já teve reunião, só que ele precisa ser aprovado. Aprovado por quem, Rodrigo? Precisa ser votado lá no Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, e depois disso vira a sanção do presidente Lula. Então, essa é a mudança. E também tem um detalhe muito interessante, gente. Está sendo também estudado que o trabalhador que não sacou o FGTS, mesmo sendo optante pelo saco-aniversário, desde 2019, ou seja, você é optante pelo saco-aniversário, você foi demitido lá a partir de 2019, que foi quando foi implementado o saco-aniversário. Não sacou o seu FGTS porque você é optante pelo saco-aniversário. Nesse projeto de lei, também quer liberar esse saco do FGTS que você não sacou por ser optante pelo saco-aniversário. Isso também está sendo estudado, está sendo trabalhado ali, estudado para o projeto de lei. Então, é isso que querem mudar. Como é que funciona a regra atual, Rodrigo? Só vai sacar a multa. Como é que funciona se esse projeto ser aprovado, Rodrigo? Vai sacar todo o FGTS do seu último emprego. Um detalhe é o seguinte, gente. Hoje, permanecem as regras atuais. Se você for demitido, você vai pegar apenas a multa do FGTS. Só que, com essa alteração, você poderia sacar todo o saldo do seu FGTS. Algumas dúvidas que o pessoal fica aqui me perguntando, querendo saber. Rodrigo, mas no meu caso, eu fiz o empréstimo do FGTS. Antecipação do saco-aniversário. Como é que ficaria essa questão? Por hora, gente, a gente não sabe como é que vai ficar essa questão. O que eu posso falar para você? Como é um empréstimo, você precisa quitar o empréstimo para poder ali ter o dinheiro ali, ter o seu saldo desbloqueado. A princípio, é isso que eu tenho para te falar. Segundo ponto. Rodrigo, já tem data para essa medida ser aprovada, ser votada? Gente, nós não temos data. Por quê? Porque agora depende, não depende apenas do governo, depende agora também da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, votar essas medidas e depois disso, depois da votação, o Lula sancionar. É uma medida que pode ajudar muito o trabalhador, tem muito trabalhador demitido, que tem dinheiro no FGTS, que com essa mudança passaria a sacar o dinheiro bloqueado, o dinheiro retido por conta do saco-aniversário. Então, é uma medida interessante, é uma proposta que pode ajudar muitos trabalhadores e quem for inscrito aqui no canal vai saber tudo em primeira mão, porque eu estou acompanhando isso de perto e vou deixar, manter os meus inscritos atualizados, tudo sobre esse tema. Gente, é isso. Dúvidas, questões sobre esse tema, deixa nos comentários. Acho que agora ficou tudo bem claro o que mudou, como é, como deve ficar com essa mudança. Então, é mais ou menos isso daí. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.